Gente, olha aqui. Reunião de condomínio. Vem. Olha aqui. Eu não quero ninguém dando em cima do meu príncipe, ok? E eu fico como? Solteira? Igual uma tia de Cabo Frio? O pai dele é solteiro. Mas, Júlia, por que eu pegaria um homem solteiro? Um homem que ninguém quis? Larga de ser burra, perde nada. Ele é solteiro e rico. Jéssica vira princesa, tu vira rainha. Então tá, eu encaro no Paulinho Serra. Isso, é o que você merece. Agora, gente, por favor, eles não podem saber que a gente é ferrado, tá? Rico tem horror a pobre. Eu não vou mentir. O Bad não sabe brincar, não desce pro prém. Dando problema, dona Jo. Não é mentir, é omitir, tá? Eles não vão nem desconfiar que a gente só tá interessado no dinheiro deles. Eleve, João! Você tá fazendo a mesa! Socorro! Eu não vou suportar muito tempo! Ai, fica aí! Obrigado, Penélope Charmosa. Muito obrigada, sem cera. Me puxa, me puxa que tá entrando água no meu soprador. Bom, gente, vou aproveitar esse momento aqui de descontração, né? E queria perguntar, que horas a gente vai pro palácio? Ah, palácio? Ah, em breve, em breve a gente vai pro palácio. Em breve. Mas assim, em breve aqui de vocês significa o quê? Hoje, amanhã, cinco minutos da próxima temporada, é só saber. Ah, não se preocupe, Jéssica. O plano é a gente casa na palácio. Mas agora a gente vai ter esse almoço aqui na deserta, que é uma experiência que vocês nunca tiveram. Engraçado esse pão deles aqui, né, comad? É tão fininho que não tapa nem o buraco do dente. É, isso aqui é só entrada, né? Depois é que vem a comida, né, seu Sheik? Muita verdura, né? Muita verdura. Muita bruta. Sim. Tem castanha, tem pão, tem suco de cacto e muita fartura. Ah, é, fartura, né? É tanta fartura que tá fartando a comida de verdade. Ah, é, 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 porque uma dieta que homenageia nossas ancestrais, né? É, 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 pra lembrar o período de sofrimento na deserta, é. Ah, tá, sofrimento na deserta. E o nosso sofrimento? E o sofrimento do povo do Meia? É, 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 ô, Jéssica. Oi. Eu posso fazer uma pergunta, assim, um pouco íntima? Claro. Não, mas eu sei o que que é. É, o máximo de pessoas que eu já transei, assim, ao mesmo tempo, foram cinco. Ai, Jéssica, tô acreditando. O que é isso, gente? Mas eu conhecia todo mundo, não era ninguém anônimo, não. Ah, eu não estou entendendo, assim. Eu queria saber qual é a fonte de renda da sua família. Entente. Cara, são várias, na verdade, assim. Por exemplo, Ferdinando é um estilista bombadérrimo, assim, trabalha com miçangas, moedas, uma coisa maravilhosa. E Terezinha, viúva de um bilionário. Bilionário. Comerciante. Comerciante, vende pra caramba. E a minha mãe, a Raza, também tem uma rede de restaurante do Ramon Edifício. Ah, muito bom, muito bom. Ô, Baba, sabe o que eu me disse? Que a família toda viveu uma vez na Miami e na Leblon. É, metra quadrada mais cara de Brasília. Mais cara, é verdade. Ah, e tu, Sheikis? Tu vives de queixo? Terezinha, o cara até engasgou. O que é isso, indiscreta? Vive de queixo? Ele é um sheik, né, Terezinha? Ele vive de viver. Sheik é tipo um rei. Já viu o rei trabalhar? O rei, ele só reina. Ah, re-reda. Rei-reda. Gente, desculpa. Estava só fazendo uns ajustes de make. Aham. Ai, dá licença, que louco. Aqui pro lugar, do nada, do seu lado, Sheik. Que ótimo. Ai, queria muito provar sua tâmara. Posso? Brincadeira, não quero comer nada, eu quero focar aqui, ó, em você. Nosso papo, vamos ver se você tem um papo bom, né? Meu marido se perdeu aí no deserto, eu tô me sentindo meio sozinha, meio carente, meio esfugenta, sabe isso? Vai passar, vai passar, passa sim, passa, é, como diz o didado aqui. Até a uva passa. Ah, hilário, ele tem senso de humor, não é fofo? É, olha só, se você não quer provar uma comida brasileira, assim, pensa aí. Ah, mas a comida tá toda aqui, Jéssica. Ah, não. Ah, eu não posso. Eu, 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 não, só pode, depois de casamento, eu ainda, uma nunca, conheceu uma mulher. Gente. Peraí, essa é virgem.